Oi gente, bom dia pra vocês, são 7 da manhã e você já tá aqui no Jornal da Record. Inscrições para o concurso público do Dataprev terminam hoje, salário inicial é de 9 mil reais. Há três dias das eleições, aplicativo do e-título será suspenso para evitar instabilidade. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Crédito Bradesco, dinheiro na hora em três cliques pelo app. As inscrições para o concurso público da Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência terminam nesta quinta-feira. Vamos falar com a Vanessa Lima para entender quantas vagas estão disponíveis? Bom dia pra você, Vanessa. Bom dia, Fabiana, bom dia a todos. São 2.145 vagas no total, 236 para começar imediatamente com salários iniciais de até 9 mil reais. As oportunidades são para analista de tecnologia da informação, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, analista de processamento, médico do trabalho e auxiliar de enfermagem. As vagas são para as unidades da Dataprev no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. O concurso será realizado no dia 17 de novembro. As inscrições se encerram hoje, às 4 horas da tarde. Os interessados podem se candidatar pelo site conhecimento.fgv.br barra concursos. Fabiana. Obrigada, Vanessa. Ótima oportunidade, né? E olha, a Justiça Eleitoral vai suspender o download do e-título, o aplicativo do título de eleitor, no domingo. Vamos falar com o Bruno Piscinato para entender até por que vai haver essa suspensão. Bruno, bom dia pra você. Oi, Fabiana. Bom dia pra você. De acordo com o TSE, o aplicativo vai poder ser baixado até o sábado. No domingo vai ser suspenso para evitar ali instabilidade no sistema. Lembrando que o e-título, esse aplicativo, ele pode ser utilizado para a pessoa verificar certinho o local dela de votação. Serve também como documento para a pessoa votar e também para justificar a ausência nas urnas. Mas pra isso, o aplicativo tem que estar atualizado e tem que ter lá uma foto do eleitor. Se a pessoa não tiver o aplicativo ou não estiver atualizado, tem que levar um documento com foto no dia da votação. Pode ser RG ou então carteira de habilitação. Fabiana. Ótimo, Bruno. Obrigada pelas suas informações anotado, né? Vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Atenção, você que está aqui no Jornal da Record acompanha agora imagens ao vivo de Beirute, capital do Líbano. Ainda há sinais de fumaça do ataque realizado nesta madrugada pelo exército de Israel. O governo libanês afirmou que 46 pessoas morreram e pelo menos 85 ficaram feridas. Oito soldados de Israel também morreram nos confrontos entre ontem e hoje. O governo brasileiro acompanha com muita preocupação e condena o conflito. No fim da tarde desta quinta, o ministro das Relações Exteriores vai detalhar em Brasília a missão para repatriar os brasileiros que moram no Líbano. O primeiro voo da FAB já está em Portugal, inclusive, aguardando autorização para entrar no Líbano. E a gente vai seguir acompanhando também. Esta edição do Jornal da Record fica por aqui. Eu convido você às 8h40. Estou de volta com mais notícias no Fala Brasil. A gente se vê!